Projeto de Lei do Senado nº 502, de 2011, terminativo. Estabelece a obrigatoriedade de que a pessoa jurídica integrante da administração indireta divulgue os nomes, currículo, endereços, telefones e endereços eletrônicos de seus conselheiros e dirigentes. A autoria, senador Paulo Paim. Parece-se que o senador Paulo Paim não está presente. Relatou, senador Álvaro Dias. O relatório se manifesta pela aprovação do projeto, com substitutivo. Observações. Nos termos do artigo 282 do RICEF, se for aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. Votação nominal. Concedo a palavra ao senador Álvaro Dias, para proferir o relatório. Senhor presidente, inicialmente, cabe registrar a pertinência da preocupação do autor da proposição com o tema da eficiência e da moralidade, princípios constitucionais aos quais está cingida a administração pública. Efetivamente, se é legítimo que o governo democraticamente eleito busque implementar o seu programa, escolhido nas urnas, mediante a escolha de pessoas de sua confiança, em cargos de confiança na máquina pública, não é aceitável que esses cargos sejam usados para aparelhamento do Estado e como moeda de troca político-partidária. Aliás, a causa central da crise política, econômica e ética vivida hoje pelo país é o aparelhamento do Estado brasileiro, onde se instalou um balcão de negócios, usina de grandes escândalos de corrupção e de governos incompetentes. Assim, o fornecimento de informações sobre aqueles que exercem funções estratégicas na administração dará condições ao controle social sobre essas escolhas, além de ir ao encontro de outro princípio constitucional, o da publicidade. Duas questões, no entanto, exigem que se promovam ajustes na proposição. De um lado, é preciso retirar do projeto elementos que possam caracterizar a invasão da competência privativa do Presidente da República de dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Pública Federal. De outra parte, é aconselhável que a matéria aproveite a edição ocorrida após a apresentação da proposição de Lei nº 12.527, de 2011, que regula o acesso à informação previsto na Constituição Federal. Essas duas preocupações, na verdade, acabam convergindo, uma vez que a inserção daquilo que se pretende com o projeto na Lei nº 12.527 permitirá dar sentido geral ao comando, eliminando o vício da edição de norma destinada apenas à Administração Federal. Assim, estamos propondo a aprovação do projeto 502, na forma de substitutivo ampliando o escopo da proposição para uma norma geral inserida no âmbito da Lei de Acesso à Informação. Com essa providência, atendemos não apenas os ditames da boa técnica legislativa, como serão espancadas todas as questões envolvendo a constitucionalidade formal da iniciativa. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei, Sr. Presidente. Continua em discussão a matéria. Não havendo quem queira se manifestar, a matéria está em... Em votação substitutiva oferecida ao projeto pelo relator. Trata-se de uma matéria terminativa. Votação nominal. Convido os senadores a manifestarem o seu voto. Sr. Presidente, os cumprimentos ao senador Paulo Paim, que é o autor dessa matéria, propondo maior transparência na Administração Pública. Os senhores senadores já podem manifestar o seu voto pelo sistema eletrônico. Primeiro, Sr. Presidente, enquanto os ilustres senadores e senadoras aqui digitam o seu voto, na verdade, na mesma linha desse projeto do senador Paim, relatado com a competência usual pelo senador Álvaro Dias, eu apresentei, Sr. Presidente, uma proposta de emenda à Constituição que também cria parâmetros mais rígidos para indicação de cargos públicos, inclusive com a diminuição dos cargos de livre-comissionamento, estabelecendo um percentual máximo de 10% desses cargos em relação ao conjunto de cargos concursados naquele órgão, na verdade, inspirado no procedimento muito exitoso que criamos em Minas Gerais, onde os cargos de livre-provimento passavam por uma certificação feita por um órgão externo ao Estado, no nosso caso pela Universidade Federal de Minas Gerais. E a partir dessa qualificação é que os candidatos a esses cargos se tornariam aptos a ocupá-los. Portanto, é algo que vem de forma complementar na direção do que propõe o seu relatório, senador Álvaro, a partir do projeto do senador Paim, e gostaria, depois de solicitar à mesa, que pudesse dar atenção e pautar essa proposta o mais rapidamente possível. O meu secretariado vai informar o número da PEC que eu não tenho aqui. Na verdade, eu falo da PEC nº 110, senador Walter Pinheiro, Senador Aécio, coincidentemente, eu estou ao lado da cadeira vazia, mas o presidente foi votar e volta. Mas a V. Exª sempre que a ocupou, ocupou com enorme competência. Então, sejam os ouvidos do presidente. Na verdade, essa proposta, senador Walter, que a V. Exª certamente, como dos mais dedicados membros dessa comissão, irá analisar, ela permite, senhor presidente, que estabeleça-se limites para cargos não comissionados dentro de cada órgão da administração pública e garantindo, portanto, a qualificação desses indicados, para que nós possamos ter uma burocracia tanto mais estável quanto mais qualificada e preparada. O que eu solicito, ao final, é que V. Exª possa pautar a PEC de nº 110, de minha autoria, que, na verdade, complementa a proposta hoje apresentada pelo senador Álvaro Dito. Muito obrigado, senhor presidente. A mesa defere o pedido do senador Aécio Neves. A matéria continua em discussão. E, se possível, presidente, solicito que observe a possibilidade de indicar para relator o senador Álvaro Dias, já que ele tratou com muita competência, como sempre faz, dessa questão. É a PEC 110. Se a senhora puder atender a nossa sugestão, o senador Álvaro poderia relatar e, rapidamente, nós votaríamos, quem sabe, na próxima senhora. A presidência responde a V. Exª afirmativamente. Agradeço, presidente. Muito obrigado. Eu consulto se os senadores presentes já digitaram o seu voto. Eu lembraria ao senador Antônio Anastasia que, V. Exª, ainda pode exercer o seu direito de voto nessa matéria. Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente, pela ordem, Sr. Presidente. Aqui, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu sou o relator de um projeto que já está pronto há algum tempo, que foi fruto de entendimento na presidência do Senado, com diversos membros da oposição, que, através de um projeto de resolução, altera o artigo 312 do Regimento do Senado para permitir que o requerimento de destaque apresentado por bancadas por partido sejam efetivamente votados. É um regimento que equivale ao projeto de regimento da Câmara dos Deputados. Então, ele seria, de um a quatro senadores, um destaque, obrigatoriamente votado, que pode ser nominal ou simbólico, dependendo do plenário. De cinco a oito senadores, dois destaques, nove a treze senadores, três destaques e mais de quatorze senadores, quatro destaques. É um projeto proposto pelo senador Ronaldo Caiado. Houve uma ampla negociação. Se V. Exª, logo após, pudesse votar, creio que não há nenhum tipo de empecilho e nós já colocaríamos no Regimento esse instrumento que ajuda no debate e na discussão das ideias, Sr. Presidente. Fica aqui a proposta submetida ao plenário e a V. Exª. V. Exª está pedindo inversão de pauta ou inclusão na pauta de hoje, porque não está na pauta. Eu estou pedindo inclusão na pauta porque ele já está há algum tempo, já tinha pedido para fazer pauta, mas como é uma matéria muito consensual, regimental, e nós estamos votando temas importantes no plenário, esse mecanismo, de certa forma, define um pouco a discussão e a condição da minoria poder debater determinadas matérias. Então, se V. Exª e o plenário acceder, é uma matéria que eu acho que não vai haver discussão, é uma votação rápida e nós, de certa forma, resolveríamos uma questão que é importante para o funcionamento da Casa. Não havendo objeção, a matéria será incluída na pauta da presente reunião. Sr. Presidente, poderíamos debater o projeto do senador Valadares, que eu já trouxe aqui pela terceira vez. Está na ordem, está na pauta, está na ordem agora. É o projeto seguinte. Mas eu não votei ainda, não. Não, o senhor não vota. O senhor vota sim. Presidente, me desculpe, mas se alguém pedir prioridade ou inversão de pauta, esse projeto vai sempre ficar por último. Claro. E sempre, V. Exª, vai ser o próximo. Aí alguém entra com o pedido de inversão e o senador Humberto Costa está aqui, com tudo pronto. Não foi, veja bem, senador, não foi pedido de inversão porque o projeto não estava na pauta. Foi pedida a inclusão na pauta. A inclusão, então, pior ainda, não estava nem na pauta. Não, mas aí tudo bem, vamos votar. Mas a inclusão do projeto na pauta, a juízo dos senadores, é inteiramente pertinente. Não, para V. Exª, mesmo que fosse 10 minutos, 15, 20, não tem problema. Não é problema. Agora, eu espero que seja o próximo mesmo, finalmente. Eu consulto aos senadores presentes se já exerceram o direito de voto. Está encerrada a votação. Peço à assessoria que exiba no painel à nossa esquerda o resultado da votação. Primeiro, Sr. Presidente, eu queria saber por que meu nome está grafado com letras PINK. O V. Exª sempre brilha mais do que os outros, senadora Luísa. É o diferente aí. Confundiram com o da Barta Suplicy. Ô, senadora, confundiram com você. E aí, senadora, confundiram com você. Obrigado. 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 Obrigado.